E tá aí, brigando com Pedro Campos e Maria Raiz. Da outra vez que eu vi, ela tinha pego 3.107.000 e um quebradinho. E Pedro, mais de um milhão também. Irmão, vocês viram o drive-thru de Maria Raiz no derby? Quem frequenta Gil do Lanches, vai ali de vez em quando, já deve ter visto uma casa vermelha, em esquina ali, pertinho do quartel. Bicho, é um negócio inacreditável. É inacreditável, assim, bicho. Sinceramente. Hoje, minha vaquinha foi de 25, mas minha campanha deve girar em torno de 30. Ao final da campanha, todo mundo vai ter acesso lá ao divulgando, vai ver exatamente o que a gente gastou. Campanha é um negócio que é muito caro, mas com esses 30.000 reais, eu consegui fazer muita coisa, meu irmão. Eu consegui aperrear muita gente. Bicho, como é que gasta 3 milhões em 40 dias? Meu irmão, não me perdoe, assim, tem gente que fala, eu não tô aqui pra dizer nada, mas tem gente que fala que rola muita nota fria. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, jurídico das campanhas, não estou dizendo que ninguém tá fazendo nota fria. Mas tem muita gente que faz nota fria, sabe, nas gráficas e tal, e bota o dinheiro no bolso. Eu dei uma olhada nas doações do partido para o Solidariedade. Maria e uma outra candidata receberam o mesmo valor, 3.170.000. Se eu não me engano. Fabíola Cabral? Eu esqueci o nome dela. Ele é de Lula Cabral, se for ela é filha de Lula Cabral. É as duas que recebem essa lapada. O restante da galera, pô, recebe 50.000, 20.000. Tinha gente que não tinha nem nada lá que recebeu, pô. Aí o pessoal fala, não, é pra ser um democrático, pra todo mundo conseguir entrar na política. Como é isso, pô? Meu irmão, isso inclusive afasta, velho. Assim, hoje eu tenho um recall muito bom, e as pessoas pedem panfletos e param pra conversar comigo, porque a primeira coisa que todo mundo que panfleta pra mim é falar, ó, tudo bom, campanha sem dinheiro público. Todo mundo parou pra prestar edição, sabe? Porque é um negócio... Primeiro, o candidato panfletando, ninguém vê no mundo o candidato panfletando. Então, sempre que eu entrego, eu gosto, às vezes, de fazer a brincadeira, eu pego assim um panfleto, boto assim no meu lado, e dou um sorriso. Aparece com quem? Aí eu falo, meu irmão, é tu, é boy, não sei o quê. Tem uma vez na Unibra, eu dei o panfleto pro menino, os caras deram o panfleto pro menino mais na frente, os meninos, ele tava panfletando pra mim, deram o panfleto assim na frente, e eu fiquei mais um pouco atrás, e o menino olhou assim e guardou todo o bolso. Tem bicho que tu visse quem era na foto? Aí ele, véi... Aí tirou assim, olhou e falei, meu irmão, isso aqui é o filho de Jarbas? Falei, que filho de Jarbas, pô? Sou eu, meu irmão. Na moral, tem moral aí. Aí o cara conta, meu irmão, a única candidatura de Pernambuco, que usa dinheiro público. Todo esse pessoal que tu vê aí na rua, essa bandeira balançando, quem pagou foi tu. Então, assim, é um negócio que a gente tem esse trabalho de concentração, as pessoas ficam, primeiro, impressionadas, e são elas que pagam pelas candidaturas, ficam impressionadas, porque quase ninguém sabe disso. Praticamente ninguém sabe o valor que é, né? Porque, assim, eu sou contra o uso do fundão, mas se fosse um valor menor, e para as pessoas que estão entrando na política, que precisam de alguma verba para poder ter alguma chance, eu acho que existe o debate, sabe? Existe o debate. Eu sou contra, mas eu acho que existe o debate, e eu consigo respeitar as pessoas que pensam diferente. Agora, bicho, a pessoa pegar um milhão, dois milhões, três milhões. É inaceitável, pô. A palma da Juliette ficou três vezes no Big Brother para ganhar um milhão e meio, pô. Só para você ter uma ideia, Carla Zambelli estava lá, que ela tinha recebido um milhão, já é uma coisa fora do normal, pô. Imagina três milhões, pô. E é um milhão em São Paulo que ela vai gastar, né? Três milhões em Pernambuco não é ruim. Isso é inaceitável, pô. É inacreditável. Isso é inaceitável. E assim, cá para nós, sendo muito sincero com vocês, três milhões eles gastam na campanha. Porque hoje em dia essa tal da pré-campanha... A campanha diminuiu. Antigamente a campanha durava três meses. Não sei se vocês lembram. Hoje em dia dura 45 dias. E hoje em dia se criou esse tal de pré-campanha, né? Pré-campanha é basicamente um motivo para se gastar muito mais. Porque você não precisa prestar a conta de nada. Não precisa prestar a conta de nada. Boteio para beber um pouquinho mais. Pô, aí você vai... E eles usam do fundão para a pré-campanha também? Não, não, não. Mas eles usam, assim, quem faz pré-campanha de fato é quem já está em Brasília. São os 25. Então, assim, saiu o orçamento secreto, emenda à torta e à direita. Então, assim, em fevereiro já está os caras inaugurando Poço Artesanal e Lagoa do Carro. Está lá o povo batendo. Acho que eu comentei contigo isso já, Jorge. Foi a campanha que mais se derramou dinheiro e foi a que eu menos vi pessoas na rua trabalhando. Eu estou começando a ver agora, realmente. Tu falou, tu vai ver a partir de segunda-feira. Depois lá do MBLD, tu falou, a partir de segunda-feira tu vai ver muito mais bandeira, muito mais gente na rua. Realmente. mas antes disso eu só via cinco nomes na rua. E não é pouco não. E tem muita gente recebendo muito dinheiro. Todo dia eu ando com esse cartãozinho de visita aí. Ele é bom para colocar no celular, na carteira. Então eu ando com ele do lado do porta-luvas ali do carro, no porta-copos, aliás. E aí toda vez que vem alguém me entregar um pampleto, eu entrego o cartão de visita. Eu digo, dá uma moral para esse bicho aí, tal, bicho novinho, tal, gente boa. Acho que, não, vou ver, vou ver. E aí algumas várias vezes vem o pessoal de vários candidatos aí, candidatos que recebem muito dinheiro de fundo, tal, tudo mais. E aí vem o cara, tá com a camisa do candidato, eu pego, dou o meu cartão para ele, Aí quando eu tô saindo, eu pego e falo assim, ó boy, e cuidado, que esse teu candidato eu já trabalhei para ele, ele não paga não. A galera fica louca. Porque é tudo que os caras não querem. Primeiro, é estar ali trabalhando. Se você pedir para dar um panfleto, fala assim, meu irmão, me dá logo 20, para tu largar. Os caras dão 50. Fala, valeu boy, que satisfação da foto, é gente boa demais. E ó, já estimulei no meu Instagram o pessoal a pegar panfleto, a pegar adesivo. Fala, turma, isso no começo da campanha, é o seguinte, sempre que pararem vocês para entregar alguma coisa, peguem de rodo. Quem pagou foi vocês mesmo? Eu vim falando também para gritar que vai perder o CC. Não, vai perder o carro condicionado, é o CC. Então assim, eu estimulo, turma, passe e pegue na rua, pegue mesmo, foi você que pagou. Aí eu saí, teve um dia, o pessoal fez, vai perder o cargo comissionado, falta pouco, a galera vai tomar minha culpa. Então assim, a gente sabe exatamente, a gente que está dentro, primeiro, sabe que é caro pagar a militança, sabe tudo. É difícil você fazer o cara querer sair de casa para panfletar para você, mas os que lá estão, das duas uma, ou estão recebendo, ou tem cargo comissionado. Então eu desafio qualquer um que está aqui, se você ver um cara panfletando para Danilo durante essa própria semana, e ele tiver de camisa social, pode ir lá, com toda a certeza do mundo, ele acabou de largar do emprego, e tem que ir lá para o sinal para panfletar, porque sempre vai ter também outra coisa, uma menina, com uma prancheta, dando check no nome da galera que foi. A galera que é daqui de Jabotão também sabe, isso serve também para ser o Ferreira, mesma coisa. Até quem era estagiário na prefeitura de Jabotão, até quem era estagiário, tinha que ir lá para panfletar para os Ferreira. Então, meu irmão, passou por cargo comissionado na rua, está liberado e grita, vai perder o emprego. Vai tudo perder o emprego. Se Deus quiser, vão ficar desempregados. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast, já se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios, e também para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! E nesse canal de cortes,